Meus amigos, o Partido Trabalhista veio hoje aqui ao Porto da Cruz para falar com a população. E aí o que nós verificamos é que a vilha do Porto da Cruz, que é uma vilha piturisca, uma vilha com potencialidades turísticas aqui no Conselho de Machico, está praticamente devotada ao abandono. E o exemplo disso é justamente a supressão do antigo posto de Correios. Havia aqui, não é verdade, uma estação de Correio e foi fechada depois que se verificou a privatização dos CTT, que como sabemos era uma empresa estatal que dava lucro e foi entregue pelo PSD e o CDS quando estiveram no governo de Lisboa, foi entregue portanto ao grande capital privado. E eles vieram aqui e fecharam a estação de Correios no Porto da Cruz. E aí o que é que acontece atualmente? Tanto da parte do governo regional do Dr. Miguel Albuquerque como da parte central do governo da República, há dois partidos que são poder, nomeadamente são o PSD e o PS em Lisboa, que vivem de costas voltadas para a população do Porto da Cruz. E sabemos que a população votou maioritariamente nas últimas eleições autárquicas, no PS, para ser governo aqui na autarquia, na junta de freguesia. E aí o que é que o PS e o PSD fazem ao povo do Porto da Cruz? Voltam às costas, abandonam os agricultores, abandonam as pessoas que vivem da pesca nesta freguesia e abandonaram a população em geral. Porque sendo uma freguesia turística, uma vilha com grandes potencialidades virada para o turismo, está o abandono. E a prova desse abandono foi o encerramento da estação de Correios do Porto da Cruz. Digamos que a freguesia ficou muito mais pobre, a vilha mais pobre, e agora os cidadãos, quando precisam dos serviços dos Correios, têm que se deslocar a Machico, a Santana ou a outro sítio qualquer. De maneira que o nosso partido é um partido que está aqui para pôr na ordem do dia as necessidades e as aspirações do povo do Porto da Cruz. Votar nos partidos e no sistema, nos partidos que estão no governo, não adianta, porque esses partidos estão de costas voltadas para o nosso povo aqui da freguesia do Porto da Cruz e da vilha do Porto da Cruz. Portanto, é preciso que as pessoas daqui do Porto da Cruz, os cidadãos, se convençam que é importante votar no Partido Trabalhista, um partido novo. É um partido que não está no governo, porque esses senhores dos partidos que estão no governo não se interessam com o Porto da Cruz. Voltaram as costas aqui ao nosso povo desta freguesia.